Em Brasília, a notícia da morte do candidato Eduardo Campos surpreendeu os amigos de partido e parlamentares. A presidente Dilma Rousseff decretou três dias de luta oficial. A bandeira de Pernambuco está entre as demais do Brasil, mas hoje tem menos brilho. De repente, Brasília ficou de luto pela morte de Eduardo Campos. Os parlamentares receberam a notícia no começo da tarde. Bem no dia em que se completavam nove anos da morte de seu avô, também ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. No Congresso, reuniões foram suspensas, audiências canceladas e o nome do ex-governador pernambucano nunca foi tão ouvido na tribuna. O clima foi de pesar durante todo o dia. Perdi um grande homem. É uma grande perda para Pernambuco e para todos nós. Eduardo Campos era visto como um político da nova geração, que tentava representar a mudança no país. Eu vejo com a perda de uma grande esperança que nós temos. A esperança de uma alternativa ao poder que está aí, mudando também o modelo de crescimento e o modelo social. Os aliados de Eduardo ainda não sabem como ficará a campanha a partir de agora e até evitam comentar o assunto. Nós não estamos preocupados com isso. Esse é o momento em que nós estamos muito consternados, sofrendo a dor. A presidente Dilma Rousseff decretou três dias de luto oficial e cancelou sua agenda de campanha pelo mesmo período. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. Além do Planalto, o Tribunal de Contas da União, de onde a mãe de Eduardo Campos, Ana Arraes, é ministra, e o Supremo Tribunal Federal também decretaram luto oficial. De acordo com especialistas em direito eleitoral, o partido agora precisa realizar outra convenção nacional para indicar quem irá ocupar o lugar de Eduardo Campos na corrida presidencial. O mais provável é que a vice, Marina Silva, assuma o protagonismo e seja a cabeça de chapa. Na última pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Ibope, Campos aparecia em terceiro lugar com 9% das intenções de voto.